A chance de tu nocautear o cara bem no primeiro round é foda, mas a galera não fica Caralho, mané, pô, saí de casa e vim aqui e o maluco matou o outro no primeiro round Mas sabe o que é o mais gostoso disso tudo? É porque quando você faz uma luta de fundo, de top, a sua luta principal Você tem umas preliminares top também que o cara fica empolgado E quando a minha luta vai acontecer, ela vai acontecer lá pra meia noite, uma hora da manhã Aí os caras já querem dormir logo, arrebenta ele logo aí, pô Tem muita gente que gosta logo, mas tem muita gente que fala assim pra mim na rua Porra, velho, você fez aquela luta com aquele cara, você quer me matar do coração Deixou o cara durar, não sei quantos rounds, aquela coisa toda, aquele negócio todo Eu falei, porra, velho, mas quando eu faço luta que eu derrumo o primeiro round O cara disse que fez uma pipoca, que se reta comigo, foi abrir a geladeira, virou e a porra acabou E quando você, quando eu luto 12, 8 rounds, você reclama, não tem como... Não dá pra agradar, não dá pra agradar todo mundo Ah, mata o cara no quarto round Já ganhei algumas lutas no quarto round, eu ganhei luta também no terceiro, no sexto, no oitavo, no nono Já ganhei luta no décimo segundo round por nocaute Geralmente são 12 rounds São 12 rounds, eu já caí em uma luta, no décimo primeiro round No décimo primeiro round, você cai e levanta e chama knockdown Não é nocaute, nocaute quando o cara passa de 10, passa de 8 na verdade Quando você cai e levanta e o cara chega a 8 e você tá em pé, ele para a contagem e continua a luta Então o argentino Jorge Barra me deu um golpe no décimo segundo, no primeiro round Eu caí, levantei, comecei a girar porque eu senti o golpe, ainda tava tonto Depois que o árbitro contou, tudo, aquela coisa toda E aí pronto, quando bater o gongo eu consegui jogar um direto no queixo dele, na ponta do queixo Num bater do gongo, pim, a mão entrou, ele caiu Caralho Aí caiu, o árbitro abriu o contagem, ele ficou procurando onde era o córner, era zoado Eu falei, rapaz, esse cara não vai voltar bem, eu vou arrebentar ele todo agora Aí quando voltou, eu ganhei pro nocaute no décimo segundo round Eu luta parei, luta pesada Maneiro Essa foi a mais... Eu ganhei essa luta com uma luta do ano O round do ano É, round do ano, luta do ano Que ano, você lembra? 2003 2003? 2003, foi agosto de 2003 Foda, foda Acho que foi dia 9 de agosto de 2003 foi essa luta Essa foi a mais acirrada de todas? Não, teve uma luta com casa maior, cubano Campeão olímpico Ele foi campeão olímpico em Barcelona, em 92 Era campeão da Associação Mundial de Boxes A gente tava unificando os cinturões Foi uma luta de 12 rounds Levei só 45 pontos no rosto Sério? Levei 38 aqui Abaixo do supercílio direito E levei 7 abaixo do esquerdo Caralho, arrebentou o seu supercílio, cara Arrebentou o seu supercílio, cara Era, como a gente falava na Bahia Que era, pô, virou uma buceta Abriu um bucetão Abriu um bucetão Ah, deve doer Dói muito, mano, essas brilhas Não, porque você sente A única coisa que você sente é o sangue descer Só isso Você não sente Dor Você só sente o impacto O impacto, é Sentir o impacto, acabou Se o sangue desceu quente Você aí com sangue quente também Pode crer, a adrenalina deixa você sentir a dor Ah, meu amor de bom